Olá, meu nome é Débora, sou o fotógrafo aqui daqui em Pondá e vou apresentar pra vocês esse imóvel que fica aqui em Presidente Altino, Osasco. Essa daqui é a parte da sala. É um imóvel de dois dormitórios. Esse daqui é o primeiro dormitório. Aqui fica o segundo dormitório. Aqui fica o banheiro. Aqui fica o banheiro. Pessoal, pra saber mais informações sobre esse imóvel, é só acessar o site do Quintanário e colocar o código dele, que é esse número que tá aqui no título do vídeo.